Para celebrar o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, a secretária de projetos especiais da ALEGO, doutora Cristina, promoveu um encontro com os profissionais da área, para comemorar as conquistas alcançadas e também discutir políticas públicas e novas ações pensando no crescimento da profissão. Pela primeira vez nós teremos um conselho profissional só para o estado de Goiás, o CREFITO 19 é uma realidade a partir de um projeto político, eu atuei enquanto conselheira do Conselho Federal e conseguimos então esse desmembramento que é uma satisfação e nós estamos aqui para discutir essa organização para o ano de 2024 também. Doutora Cristina ainda lembrou das conquistas já alcançadas pela classe. As pessoas nos confundiam e confundiam com outras profissões da área da saúde, hoje não, hoje a fisioterapia é reconhecidamente uma categoria importante, vital no processo de reabilitação e nós estamos nas maternidades, nos abrigamentos para idosos, nas clínicas de esporte, dentro do autodesporto. E aí Legenda Adriana Zanotto